É isso aí, hoje estamos aqui no cemitério, fazendo a visita ao meu pai e vou organizar agora, vou limpar o tubo, tá bem sujo, tá vendo? Tá bem sujo, então, nada mais justo de dar um presente a ele, minha mãe que aqui dentro está, e limpar, uma vez que a prefeitura exige que mantém o tubo organizado e limpo.